Oxe, grito infernal! Vitória ou morte? Pelo martelo da perdição! Hum... Será que? Tem que escolher E agora? Tem que escolher 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 Isso não pode continuar, isso não pode continuar, isso não pode continuar, isso não pode continuar. Isso não correu como... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL